Hoje nós vamos ter aqui na mesa de Lutero, mesa do Pascual, Pastor Elias Dantas, fundador, coordenador internacional do GKPN, Global Kino Partnership Network, que é uma rede de pastores e líderes cristãos, todo mundo. O Pastor Elias também é bacharel, é mestre em teologia, possui dois doutorados, missiologia e estudos interculturais. E além disso tudo, ele tem uma bagagem, pastor muito legal, já visitou e já falou em mais de 100 países. Então, bom, o senhor como amigo dele sabe, o papo vai ser legal, tá? E quem tá nos assistindo, não esqueça, pega o aviãozinho aí, o que for o ícone aí, pra mandar pra todo mundo, pra família, se você quer ouvir histórias legais sobre a igreja no mundo inteiro, fica, né, participa desse bate-papo que vai ser uma benção. Vai lá, pastor. Ok, Elias, seja bem-vindo aqui, né? Eu sei que você tem tantos títulos, mas eu tenho o privilégio de dizer que você é meu irmão, meu irmão na carne mesmo. Apesar de não ter nascido da mesma mãe, eu te considero, você sabe disso, como meu irmão mesmo, né? Parte da minha família, você já esteve comigo nas horas mais felizes e nas horas mais tristes também. Então, saiba que é uma alegria receber você aqui na minha casa, tá? E dizer pra você que eu te considero aí como pessoa do coração, sinceramente, tá? Mas hoje eu queria que você compartilhasse com a gente surpresas de Deus. Você tem viajado esse mundo todo e é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem visto é como Deus está trabalhando de formas inusitadas, surpreendentes no mundo todo. E cada vez que eu me encontro com você, como foi ontem à noite que a gente jantou juntos, né? A gente chora junto, a gente se alegra junto em ouvir essas histórias tão preciosas de vidas, de pessoas que você encontrou, que você conversou, que te contaram essas histórias. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho de algumas surpresas de Deus que tocaram teu coração aqui pra gente dividir com todo mundo que está com a gente aqui hoje. Então, Pascual, você, a recíproca de tudo que você falou é verdadeira. Você é um companheirão, um irmão mesmo, muito querido, que me honra muito com a sua amizade e essa fraternidade maravilhosa. Mas, quando a gente fala em surpresas de Deus, talvez um outro sinônimo seria os inesperados divinos, porque Deus é mestre em trazer à tona, à realidade, às coisas que não se imaginaria. A confundir-nos com a maneira como Ele age ao redor do mundo, quando principalmente em contextos de tensão. Porque se Jesus é chamado da palavra encarnada, aonde a palavra é proibida, a palavra falada é proibida de ser pregada, Jesus cuida de resolver o problema. E Ele usa os meios mais inusitados que a gente podia esperar. Então, conta pra gente uma dessas histórias que você encontrou aí de jeitos inusitados de Deus falar, se promover, se revelar às pessoas. Olha, Pascual, teve, por exemplo, eu estava em Istambul. Istambul, você sabe, no ano de 1918 e 1919, mataram um milhão e meio de cristãos, foi o genocídio dos armênios. E os 300 mil restantes cristãos no país foram trocados por 300 mil muçulmanos, com a Rússia, com a Geórgia e com a Grécia. Principalmente na região da Capadócia. Então, o cristianismo foi oficialmente extinto da Turquia. Coisa muito triste. Manteve-se simbolicamente o patriarcado e a pessoa do patriarca em Istambul, de Constantinopla. Era um dos grandes centros da fé cristã. Era um dos grandes centros da fé cristã. Mas ninguém consegue deter a igreja. Ninguém consegue deter a igreja. E nos planos inesperados de Deus, a Turquia expulsou e matou os cristãos, mas os turcos não estão localizados só na Turquia. Existe um país chamado Moldávia, que, na verdade, fica muito próximo da Turquia. Só atravessar de balsa. Só atravessar o mar, ali, o braço do mar, para chegar lá. E a Moldávia não existia como país. Ela era uma parte da Romênia. Mas a União Soviética forçou a criação do país. Há 40 anos atrás. Só que a população de 2,5 milhões de habitantes tem 700 mil que são eticamente turcos. Eles falam turco, mas também falam romeno, que é a língua oficial do país. Mas falam turco, parecem com turco. São turcos, étnicos turcos. E, diferentemente da Turquia, a Turquia matou e expulsou os cristãos. Mas os turcos da Moldávia, você não encontra um muçulmano. São todos cristãos. Ortodoxos ou batistas. A Igreja Batista Central, na província dos turcos, na Moldávia, é gigantesca. Milhares de pessoas. E mantém a fé cristã viva. Então, no final da década de 90 e começo dos anos 2000, é Dorgan, quando assumiu o poder, resolveu fazer de tudo para a Turquia se transformar em membro da comunidade europeia. Porque a Turquia tem 90% do território na Ásia, aí tem o Estreito de Bósforo e tem 10% do resíduo do Império Otomano, incluindo parte de Istambul. E, com isso, ele resolveu liberar algumas igrejas. Oficialmente, não havia cristãos lá. Há uma igreja ao lado do bazar antigo, ao lado de um hotel chamado Best Western, em Istambul, que é chamada Igreja Protestante Armênia, ou Presbiteriana, que era o que tinha naqueles dias lá. E destruída. Ela é imensa. São três auditórios. Destruída. Desde a guerra, ninguém mexeu nelas. E ele, então, resolveu embelezá-la e renová-la. E, nesse espaço inesperado de Deus, uns missionários da Assembleia de Deus canadense estavam meio secretos lá em Istambul e evangelizaram um homem chamado Kirikov. E esse Kirikov se converteu. E não havia pastores. Ele resolveu começar uma igreja. E, no mesmo período de tempo, Edorgan resolve se tornar, fazer o possível para se tornar aceitável à comunidade europeia. E uma das coisas é a liberdade religiosa, que lá não tem, mas é. Então, ele disse, vou mandar restaurar essa igreja e vamos começar a liberar a igreja para funcionar aqui, se é que existem cristãos. Kirikov falou, existe, tem aqui meu grupo. Mas você não precisa pagar para liberar, para renovar. Nós temos quem renove. Quem é que renove? É o inesperado de Deus. São turcos. Mas não tem turcos cristãos para vir renovar. Como não? Tem 700 mil na Moldávia. E a Igreja Batista mandou a equipe de voluntários para restaurar a igreja. Só que ela mandou os restauradores que eram também evangelistas. Uau! Quase só! Eu conheci a família que passou a morar na igreja. Moravam na igreja. Moravam na igreja. E montaram, do lado de fora da igreja, que é uma ladeirinha assim, descendo do bazar, montaram as mesas distribuindo o Novo Testamento. Eu vi aquelas mulheres que vinham todas com burca, etc. Olhava para um lado e para o outro. E isso não tinha ninguém. Disfarçadamente pegava e colocava o baixo, levando. E hoje a igreja tem mais ou menos umas 600 pessoas se reunindo lá. Tem 300 e poucas pessoas no andar principal que são turcas. No andar do meio tem 120 iranianos. Uau! É porque há um movimento para Cristo. Além de tudo, missionária. Missionária. O que é um movimento para Cristo entre os iranianos. É outro inesperado de Deus. Porque quando a revolução aconteceu no Irã, em 1979, o Ayatollah Khomeini, havia 5 mil cristãos no Irã. E foram mortos. Foram mortos. Restaram três igrejas, três templos protestantes ou evangélicos no Irã. Um para turista ver e dois na parte do Kurdistão e Irã. E entre os armênios também. Deus tem suas maneiras. Hoje há um movimento para Cristo. Há meio milhão de cristãos no Kurdistão e Irã. Uau! É, mas aí é que vem o inusitado. Esses iranianos represados, eles saem do Irã e podem vir morar por três meses na Turquia sem visto. Então eles vêm, eles jogam o passaporte, eles entram e desaparecem com o passaporte e estão se convertendo. É tanta conversão que quando eles querem botar os filhos na escola pública, exigem o passaporte. Eles não têm, eles vão na embaixada. A pergunta que a embaixada faz não é se eles são cidadãos iranianos apenas. pergunta se eles viraram cristãos. Os que dizem que agora são cristãos não recebem o passaporte. Eles ficam apátridas. E eu estava lá nesta igreja e comecei a ver casais ou um pai ou uma mãe trazendo crianças e até adolescentes e desapareciam no andar, nas ladeiras, nos degraus da entrada da igreja. Eu fui ficando curioso. Depois que tinha acabado o papo há meia hora, eu falei, o pastor o que está acontecendo aqui? Estou vendo esses casais dessas e voltam sem os filhos. Ele falou, venha comigo. E aí eu desci lá no andar mais baixo, que no terceiro andar funciona a congregação russa. A igreja tem três. E tem um seminário para os pastores do Irã que tem três meses e vem receber treinamento lá. é um negócio impressionante. Você me contou de uma moça que estava lá. Pois é, quando eu entro lá eu vejo as crianças em blocos, as pequenas num canto, médias e os adolescentes no outro e uma moça de 33 anos chamada Magda. Ela ia de grupo em grupo, dava liçãozinha, era a escola deles, que a escola pública não os aceitava, ela resolveu abrir a escola. À noite eu fui jantar com eles todos. E como eu fiquei muito impressionado com a Magda, eu perguntei, Magda, me conta a sua história. Aí ela falou, pastor Elias, eu me converti no Irã. E eu tenho uma filha que na ocasião tinha quatro anos, agora ela está com seis anos. E meu marido me denunciou às autoridades que a conversão é proibida. E o juiz, para me punir, ele podia ter me mandado matar. Mas para me punir, a punição dele foi expulsão do país. Sem direito nunca mais na minha vida a ver minha filha. É duro, cara. E nisso eu já estava chorando e a emoção tomando conta. Ela falou, agora o senhor pode entender por que é que eu adotei essas crianças. Eu perdi uma e Deus me deu cinquenta. Cuidando de cinquenta crianças, cara. é o inesperado de Deus. É o inesperado de Deus. Pastor, eu queria lembrar que quando o pastor Elias estava aqui em Curitiba para fazer uma cirurgia e eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor estava sentado na mesa tomando um café e eu lhe fiz a pergunta de por que que essas histórias elas não chegam muitas vezes para nós aqui do Ocidente e o senhor comentou que história ruim chega. O pessoal só gosta de falar das histórias ruins da igreja, mas que tem muitos milagres acontecendo pelo mundo e que isso não chega até nós. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, dessas histórias, como o senhor tem visto tanta coisa boa acontecendo. Por que essas histórias não chegam aqui até nós? Você fez com o Fuxi e com o Gospel também. essa obra maligna? Essa obra maligna. O que você escreveu para eles? Eu mandei um texto, eles nunca me responderam, eu falei que eles eram instrumentos do diabo, agentes de Satanás, para difamar o nome da igreja a menina dos olhos de Deus. Não se precisa falar mal do que a gente já sabe que existe. A gente tem que falar o outro lado da moeda, porque Deus está vivo e ativo no planeta Terra. A gente sabe que tem problemas em todo lugar, mas a gente tem que colocar o que Deus está fazendo. Pois é, porque o que Deus está fazendo inspira a gente, o que a carne e os problemas fazem nos deprimem. Eu quero viver numa inspiração. É assim que a coisa funciona. E esse negócio de ficar falando o que todo mundo já sabe, nós já temos a tendência natural de preferir o negativo. Ninguém gasta duas horas na frente da televisão para ouvir alguém falar coisa boa. Você gasta para ver um helicóptero seguindo a perseguição policial e com bastante tiro e com sangue se for possível. Isso é o que a gente gosta. Então já temos uma tendência para ver no linguajar de Isaías capítulo 6 o cadáver do rei Uzias. É verdade. Mas a gente esquece que Deus está assentado no trono. É verdade. Deus está sempre assentado no trono. Eu estava no Egito agora há dias atrás e veio conversar comigo o Mohamed. Mohamed era um guerrilheiro do Ísis. Do Ísis. Que foi treinado para ser guerrilheiro do Ísis. Moço bonito, jovem, e converteu-se a Cristo. Encontrou o Cristo em Bagdá. Uau. E a família, os colegas guerrilheiros, e começou a pregar na praça pública, ao lado de uma tenda onde tinha um amigo dele que nem crente era, que vendia livro, livro, revista, e ele mandando o Braza pregar na praça em Bagdá. E a notícia correu e não é que um grupo de guerrilheiros, os líderes mais radicais apareceu na praça e ele estava lá com um amigo. E hoje o nome dele é Daniel, ele prefere ser chamado de Daniel. o que eu acho que é um inconveniente. Deveria se chamar Mohamed, nome de muito Mohamed crente. Aí ele estava lá na praça e o guerrilheiro chegou e falou para o amigo dele, cadê o Mohamed? É Mohamed, mas o short é Ahmad. Cadê o Ahmad? Nós estamos procurando por ele, mas o Ahmad estava na frente dele, ele não estava vendo Jesus. Jesus protegeu ele. Fez ele ficar sério. Ele ficou caladinho lá, mas o cara não viu. o Senhor é o que nos guarda. Aleluia. Não diz o Salmo? É verdade. O Senhor é o que nos guarda. E o cara teve uma discussão com um amigo lá, o amigo não falou que ele estava ali. E os olhos daquele guerrilheiro foram cegos para vê-lo. Ele ficou transparente no poder de Deus. E aí o cara ainda falou assim, se ele pensa que ele vai escapar, a punição da heresia tem que ser punida com sangue. e não é que mataram o irmão de nove anos dele? Meu Deus do céu. Ele fugiu para o Egito, está lá estudando teologia. Vai ser pastor o Ahmad. Olha só. Vulgo Daniel. Aleluia. É uma maravilha. Se você está gostando aqui do papo, porque a gente vai daqui a pouco fazer um breakzinho para você conhecer os nossos patrocinadores aqui do Face a Face, mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para você. A gente ouve falar aqui dessas surpresas de Deus que muita gente tem se convertido através de visões. E eu sei que você já ouviu essas histórias de gente que viveu isso e se converteu. Então no próximo bloco, depois que entrar os nossos patrocinadores, gente que nos permite fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da surpresa de Deus através da conversão de pessoas, nas visões que as pessoas têm tido. Então fica aí com os nossos patrocinadores, por favor. Mãe Feliz é aqui, na Andar Aqui Calçados. O dia das mães está chegando. Já comprou o presente para a sua? Ela é moderna, clássica, despojada. O presente certo está na Andar Aqui Calçados. A maior variedade e tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite, Andar Aqui Calçados e não deixe a sua mãe sem presente. É melhor andar aqui, andar aqui. Andar Aqui Calçados e Esportes, a moda dos seus pés. Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 reais. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus. Bom, Elias, deixei a pergunta no ar aí para você. Então, o que é que você pode falar sobre essa surpresa de Deus no meio dessas visões que pessoas têm se convertido? Então, tem esses sinais e prodígios são coisas maravilhosas. Eu fui meio descrente no começo até eu me arrepender. É, né? Você tinha um jeitão de presbiteriano duro de coração mesmo, né? Eu vou explicar. É porque a gente lê a Bíblia como apenas um livro histórico muitas vezes. De repente, o Espírito Santo fala, por que você é um incrédulo? Você está esquecendo que eu apareci para Paulo no caminho de Damasco? Por que você está dizendo que eu parei? Deus é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Na hora que Ele quiser. Na hora que Ele quer. Mas lá no Marrocos, essa você não conhece. Essa eu acho que não. No Marrocos, eu não conheço. ele tem muita gente. Você não pode imaginar. A gente senta para tomar um café, para conversar. É uma coisa tremenda, porque a gente sai edificado por essas histórias. E eu quis trazê-lo aqui para você ser edificado hoje com essas histórias. Conta aí para a gente. Lá no Marrocos, tem ainda, uma senhora e o marido dela, ele é professor de matemática na Universidade em Marrakech, não, em Casa Blanca. E a esposa, ele era um ateu, criado muçulmano, mas virou ateu. E ela, uma muçulmana insatisfeita. E aquela coisa agoniou o coração dela. E ela tinha uma prima às cinco horas de trem, Marrocos é muito grande, que era cristã. E ela falou para o marido se ele permitia para ela ir passar um final de semana com a prima. E ele deixou, combinou de buscá-la. Era um feriadão e tal. E ela foi e lá a prima evangelizou a valer. E ela então falou em oração a Jesus que se ele fosse verdade, que ele demonstrasse para ela que ele era verdadeiro. Se manifestasse. Quando ela olhou para o corpo dela, os braços dela, começou a aparecer cruz no braço inteiro. Uau! Braço na mão. E ela ela então dizia que o senhor é verdadeiro. E se quebrantou ali. Aí o marido veio buscá-la e ela foi e contou para ele o que aconteceu. Ele falou isso é loucura. Isso é doença de pele. Você está confundido. Você está louca. Isso é doença de pele. Aquele negócio todo e a demoveu da fé que ela estava a abraçar. E ela ficou com aquela agonia. Ela pegou o trem de volta. Quando chega em casa, quando chega em casa, o nome dele é Mustafá, quando chega em casa, ela começou a sentir uma cócega na barriga. Não aguentava aquela cócega. Isso o homem, né? O marido. Não, ela. Ela, mulher. É porque ele disse que a pele, aquelas cores de pele dela, era doença de pele. E ela começou a sentir uma cólica, umas corceiras na barriga insuportáveis. Quando ela levanta o vestido dela, coisa lá, estava sendo escrito literalmente em árabe na barriga dela. Eu sou Jesus, o Senhor. Uau! Misericórdia! Meu Deus! E o marido? O marido se converteu e virou pastor. A igreja tem cem crentes. A igreja, você vai lá, todo mundo é Mustafar, Ahmed, Ahmed, Mohammed, é todo mundo desse jeito. PhD em matemática da Universidade de Casa Blanca. Meu Deus do céu! É por isso, pastor, que o pessoal comenta, né? Que tem mais muçulmanos no mundo, mas a Bíblia é ainda o livro mais lido e vendido, porque é o único que realmente transforma a vida. Não existe mais muçulmanos do que cristãos no mundo. Não tem. O cristianismo é 2 bilhões e meio de pessoas. Os muçulmanos no máximo 1 bilhão e 600, mas com a estatística é complicada. Por exemplo, por questões políticas. Na Nigéria, Nigéria, que desde 1990 não faz um censo, quer dizer, fez, mas proibiu perguntar a religião. Há 120 anos atrás havia 90 por cento de nigerianos muçulmanos e havia os animistas e alguns milhares de cristãos. Em 1990 foi o primeiro ano que ficou 50-50. De lá pra cá, calcula-se que é 65 a 35% de cristãos na Nigéria. Só tem maioria muçulmana em oito das 24 províncias, onde mata-se os cristãos hoje. E só se mata porque hoje tem. Antigamente não tinha. Mas vamos lá, vamos voltar pra essas surpresas de Deus aí. Eu queria que você falasse pra gente outros casos desses sinais de Deus, das visões de Deus, das coisas tremendas que tem confirmado a fé num mundo que é descrente. Eu acho que Deus também usa de maneiras inusitadas, como falou, pra realmente quebrar um coração que seria difícil de ser quebrado. Como foi o caso de Paulo mesmo, que teve que encontrar Jesus ali no caminho de Damasco pra poder entender que era ele que ele estava perseguindo. lá vem outra de Bagdá. Olá, vamos lá. Em Bagdá tem uma igreja que tem 1.500 membros, pastor é da rede, chama-se Francis Joseph. Ele é professor da universidade, sociólogo, a esposa também. no Iraque você vai encontrar uma grande igreja. Muitas grandes igrejas, não, poucas não. O norte do Iraque é um movimento para Cristo, entre os curdos. Mas isso é outra história que eu também posso contar. Mas lá em Bagdá, o Francis Joseph, a igreja dele tem 1.500 membros. Ele é pastor da cristã e missionária. Ele chega um dia na igreja, estava um dos ayatolás mais famosos na igreja, veio pro culto. Inesperado de Deus. Ele falou, hoje eu estou liquidado porque o ayatolá vem no culto, porque já é membro da igreja, o neto de ayatolá comeíno, foi batizado. E aí vem o ayatolá dos mais famosos que tinha programa na televisão, vem no culto na igreja dele, falou, esse cara vai me espionar. Mas já que ele está aqui hoje, eu vou descascar. Já que hoje vai ser o... É o último mesmo? A coisa lá. E ele pregou, o cara sentou na primeira fila, e ele pregou e o cara chorou o culto inteiro. E aí terminou o culto, ele trouxe o ayatolá para a sala dele lá, VIP. e aí perguntou o ayatolá, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer? Por que você não avisou que a gente preparava uma recepção? Eu sou uma pessoa importante. Ele falou, eu não aguento mais. Não tenho resposta para mais de 120 perguntas que a minha fé está a trazer a mim. e tudo o que você falou hoje respondeu minhas perguntas. O ayatolá se converteu. Agora já são três na igreja. Três ayatolás que estão vindo na expectativa da ação de Deus, vendo o que Deus está fazendo. É tão grande o movimento para Cristo que o pastor Samer Maurício foi convidado oficial do governo iraquiano para pregar no teatro construído por Saddam Hussein. Nossa, olha isso. uma campanha evangelística. Quando ele chegou no aeroporto tinham 70 soldados esperando por ele. Ele veio em comboio de proteção um pastor para pregar num convite oficial do governo iraquiano para explicar ao povo iraquiano sobre o cristianismo. Isso é um inusitário de Deus. Isso é um milagre. Isso é um milagre. É um milagre. Milagre de Deus. Agora, com relação a Jesus aparecendo, por exemplo, havia uma mulher que eu a conheci que ela escapou da Síria em direção a... passando pela montanha em direção ao Vale de Beca. Mas era inverno a temperatura chega a 10 abaixo de zero em cima da montanha e de pé descalço. E ela com a filhinha e ela pensou que ela ia morrer, cara. E no desespero na escuridão sem saber onde ela estava com 10 abaixo de zero um vulto luminoso apareceu para ela. E ela disse mas quem é você? Ela falou eu sou Jesus. E não se preocupe eu vou levar você a uma área de segurança. E ela trouxe aquela mulher guiou-a à noite à frente dela como a coluna de fogo no deserto até Zarle onde ela encontrou o pastor Jihad da igreja batista e se converteu. Está livre. Uma outra ocasião lá no no Afeganistão em Cabu. Esse pastor nós tivemos uma equipe nossa missionária que ficou trabalhando lá durante seis meses ajudando esse pastor. E comprovou os milagres de Deus. Nossa é incrível. É a igreja quando começou a guerra na Síria tinha 300 membros hoje tem 5 mil. Essa igreja do pastor Jihad Jihad não tem vários testemunhos lá mas vou contar um aqui já que você pediu aí que é é fenomenal. Aconteceu no Afeganistão um médico famoso recebeu a visita uma noite do líder do Talibã e falou para ele que veio lá querendo casar com a filha dele de 12 anos que no Afeganistão permite o casamento a partir de 9 anos. 9 anos? É porque foi a idade que Mohamed casou com a sua prima. Meu pai não quero usar o teu nome deixa eu falar mas ele 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 acho que você ia dizer pedofilia mas tudo bem vamos lá aí ele veio aí o médico falou para ele minha filha é muito nova espere mais alguns anos e ela está estudando ele falou eu lhe dou até amanhã de manhã meu Deus então eu venho se você não autorizar eu vou simplesmente lhe matar e caso com ela de qualquer maneira ele entrou no desespero à noite desesperado gritando e chorando no quarto de repente um vulto luminoso aparece no quarto e diz e o vulto fala para ele pegue o que você puder aí de seu dinheiro alguns pertence e saia com a sua família de Cabu eu vou levar você para um lugar de segurança ele perguntou mas quem é quem é o senhor ele falou você saberá quem eu sou porque onde eu vou levar anote aí grave isso aí você vai ouvir essas palavras tive fome me deixe de comer tive sede me deixe de beber estava nu e me vestiste ele anotou ele saiu de Cabu à noite e andou companheiro andou pra caramba até chegar na beira do mar longe ele é a família inteira e quando chegou não sei quanto tempo levou talvez um mês dois chega na beira do mar estava acontecendo aquela invasão de refugiados pelas ilhas gregas e ele comprou um passe pagou muito caro para levar a família Deus o preservou o barco dos negociadores não afundou e ele chegou numa ilha grega só que quando chegou na ilha grega ao mesmo tempo nesse período de saída de Cabu até chegar na ilha grega um colega nosso da rede o Maika pastor em Helsinki na igreja presbiteriana central uma igreja muito muito rica e muito intelectualizada são 3 mil membros em Helsinki ele ele mesmo nasceu num barco missionário os pais eram missionários na Indonésia morou dois anos como beber num barco para escapar da perseguição dos muçulmanos e perto de Jakarta ele a igreja resolveu fazer tudo para ajudar a onda de missionários chegando e uma das coisas foi que os refugiados 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 digo uma das coisas foi montar um grupo de pessoas sociólogos psicólogos psiquiatras da igreja agentes sociais pediu autorização para montar uma tenda de bem-vindo uma clínica numa ilha grega o governo da Grécia autorizou a comunidade europeia a igreja vendeu a casa pastoral para poder ter dinheiro para receber os refugiados e montar uma coisa decente lá eu tenho a foto eles montaram nessa ilha grega onde estavam chegando lá uma clínica e um assento de bem-vindo é uma tenda imensa amarela e nesse espaço quando estava tudo pronto atendendo lá quem chega na beira da praia a família do médico que tinha sido resgatado pela marinha grega e vem e chega lá a primeira coisa que eles fazem quando descem e apresentam a papelada aqueles negócios todos e fazem o registro e entram na ilha foi a tenda da igreja e na frente da tenda da igreja tinha bem grande tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber estava nu e me vestisse Jesus Cristo aleluia aí eu tenho uma foto do batismo dessa família inteira na igreja pentecostal central de Helsinki só que no dia que eles foram batizados com eles foram batizados trezentos afeganistãs porque Jesus apareceu para um a palavra é incontida não tem jeito de parar o que vem de Deus é demais ele cumpre os seus propósitos então este é um caso clássico maravilhoso a gente está falando aí das questões assim vitoriosas todas e louvado seja Deus por isso mas a gente sabe que uma das coisas menos pregadas nos dias de hoje é a teologia da cruz a teologia do sofrimento eu estava meditando agora à tarde num texto de Atos onde ele recebe aquelas notícias de que ele vai sofrer perseguição prisão e etc e ele vai dizer assim eu não estou somente apto ou preparado para ser preso mas até morrer pelo Senhor e a gente fala isso num contexto aqui de liberdade religiosa onde a gente tem aí algumas invasões na nossa liberdade dentro da política etc mas que é tão pequeno diante das realidades que a gente vê eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cruz está pronto para morrer nos tempos de hoje e ser de fato cristão diante de tantos desafios né eu me lembro de uma história que você falou para mim de um terreno que foi comprado né e que quando foi comprado por essa igreja gerou uma comoção no papai e no vovô já deveria estar falecido mas na história dele se você pudesse falar sobre esse aspecto que o sofrimento faz parte da teologia da cruz mas também ela é um sinal de Deus que semeia que faz diferença que rega a semente que está sendo colocado ali é porque porque olha tem alguns testemunhos vou começar com um testemunho uma das coisas mais impressionantes é na vida cristã é o passar por provação com alegria porque se tudo na nossa vida na minha vida na sua vida na vida de quem está nos ouvindo fosse só alegria e gozo primeiro não seria verdade porque no mundo tereis aflições mas se fosse hipoteticamente a única coisa que a gente geraria nos outros seria inveja e raiva o que que só acontece com ele mas como nem tudo é gozo e todos nós temos a história de dor quando a gente passa pelo sofrimento com galhardia com coragem com fé sabendo que o sofrimento do tempo presente não pode nem ser comparado com a glória a ser revelada em Cristo Jesus a gente não produz inveja a gente produz inspiração e admiração a inspiração ela motiva o outro a imitar a inveja motiva o outro a combater e tem alguns casos maravilhosos por exemplo o Nick que é professor de sociologia na Universidade de Chicago escreveu um livro chamado A Loucura de Deus que é um livro que onde ele foi pelo mundo inteiro pesquisando como cristãos reagiam à perseguição ele é da Universidade de Chicago uma das mais secularizadas do mundo PHD e crente no Brasil já está traduzido como A Loucura de Deus recomenda a todo mundo em inglês The Foolish of God e eu li esse livro só para chorar opa porque um dos testemunhos que ele contou foi quando ele conseguiu ir na China e a 400 quilômetros de Beijing ele foi conversar com os líderes de células rurais porque a China tem vários grupos de células as células rurais são aquelas onde há opressão ainda porque as células urbanas é mais difícil está muito vigiada pela mídia internacional mas nas células rurais a velha guarda do partido comunista que não é fácil e ele conseguiu uma fazenda a 400 quilômetros ele foi disfarçado para encontrar com 120 líderes de células para conversar com ele sobre perseguição é claro que todos os nomes que aparecem no livro são fictícios para preservar para proteger inclusive a dele o nome dele não é Nick por isso que eu posso falar e o que aconteceu é que eles conversaram até perto da meia noite só vieram 117 dos 120 e ele foi deitar o mal ele tinha deitado naquela casa de campo estourou um barulho um choro um choro desesperador entre aqueles que ele tinha acabado de parar de conversar ele veio saiu do quarto ele veio na varanda e viu o pessoal rolando chorando lá embaixo ele impressionado desceu pediu ajuda ao tradutor vai ver o que está acontecendo o que está vendo e o cara foi e depois voltou para ele e falou eles estão chorando porque os três que não vieram eram para ser 120 só vieram 117 os três que não vieram chegou a notícia que a polícia os prendeu foi postos em prisão aí o Nick falou então eles estão chorando porque os três amigos foram presos não mas por que que eles estão chorando tão desesperados eles estão chorando desesperados perguntando a Deus e a eles mesmo o que há de errado com eles que estão livres meu Deus do céu por que que eles foram eleitos para serem o que que está de errado com a gente que está livre essa é uma boa pergunta né olha só o que que está de errado com a gente né que está reclamando do estacionamento está reclamando que está chovendo eu preguei eu recentemente tem muita ovelha gorda que não quer servir que não quer fazer a obra de Deus e quando a gente olha para esses irmãos né e a gente vê o sofrimento eu tive com você na Síria e a gente vê a alegria do povo mas olha no meio da guerra no meio da guerra no meio de tudo louvando a Deus é claro tem sofrimento tem sofrimento a gente viu o sofrimento mas tinha um coração diferente é é porque a gente está acostumado a a falar e a apresentar para o povo o equipamento do santo dos santos o altar os querubins mas a gente está esquecendo que o que leva o povo para frente é o sumo sacerdote que é Jesus é que é Jesus aí esses dias atrás um amigo meu lá na Ucrânia esses dias me contou a experiência dele que ele lá com os órfãos os órfãos que é coisa pior do que os órfãos já perderam tudo na vida agora botam bomba explodam matando tudo mataram 24 órfãos órfãos e cortaram em pedaços para vender as partes quer dizer mataram para pegar os órgãos para transplante para fazer comércio comércio aconteceu tanto é que eu fui lá e transferimos dois mil órfãos para a Polônia para proteção em trens não é barato mas estão protegidos e e ele ele me contou que ele estava lá com esses órfãos e ele trouxe muito chocolate muito brinquedinho e tal porque os meninos saíram de Mariupol ficaram 21 dias num buraco criança e adulto e ele deu chocolate e o menino puxava a calça dele o tempo todo e sempre dizia uma frase lá e ele pensava que era muito obrigado obrigado pelo presente ele falava não, de nada de nada e passava a mão na cabeça da criança e a criança continuava insistindo estava recebendo chocolate e brinquedinho aí um crâniano viu e chegou falou para ele ele não está perguntando não está dizendo muito obrigado mas o que é que ele está perguntando estou dando para ele chocolate estou dando para ele brinquedo ele está fora do buraco ele está perguntando onde cadê o meu pai cadê o meu pai a gente esquece que a coisa mais importante do ministério não é o acessório o que o povo está precisando é encontrar o pai encontrar o pai e a hora que a gente mais precisa encontrar o pai é a hora do sofrimento ele está com a gente e você só para você saber o Elias ele tem ele tem as loucuras de Deus também no coração do Elias ele fez aniversário dia 27 de abril e ele convidou a esposa dele para passar o aniversário com ele em Kiev na Ucrânia no meio da guerra gente ele foi lá aí eu perguntei para ele rapaz como é que foi o aniversário lá foi uma festa onde eu pude estar com os meus irmãos que estão sofrendo e eles ficaram felizes porque alguém da igreja do ocidente foi lá para celebrar com eles mesmo no meio da guerra então eu acho que o cristianismo ela tem esses inusitados de Deus os extraordinários de Deus mas tem os vales profundos tem as dificuldades e a gente ser cristão é sempre mostrar que esse senhor que é o pai esse que é o sumo sacerdote está conosco no dia da alegria e no dia da tristeza e que ele manda a gente fazer exatamente isso alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram e o nosso testemunho se torna mais veemente mais poderoso quando a gente tem a capacidade de olhar de lado os acessórios e focar só em Jesus então não esteja preocupado se o tempo do culto demorou se o ar-condicionado está muito frio ou se está muito quente se tem lugar no estacionamento mas que você esteja ali para a glória de Deus para servir ao Senhor e para fazer uma obra que tenha sentido e significado no reino e sempre essa obra vai ser cuidar de gente e quase sempre fora da nossa zona de conforto é verdade porque o que a gente gosta mesmo é da sombra e da água fresca o que gosta da rede o que gosta do Netflix o que gosta do sofá você entendeu mas não há ninguém escutando esse podcast hoje ninguém escutando esse podcast hoje vendo esse podcast que possa dizer com sinceridade do coração que você não pode ser neste momento os olhos a boca as mãos os pés o coração de Jesus para alguém que sofre não há ninguém que esteja assistindo esse programa agora para quem você não possa que não possa dizer eu não tenho ninguém a quem eu possa amar e o evangelho é claro nós fomos chamados para amar e como Jesus fez lá diz João 13 amar até o fim porque é o amor que convence é o amor que cobre multidão de transgressões é o amor que identifica é o amor que é da compaixão a palavra grega para compaixão é esplatna que significa uma dor de rinho uma coisa tão profunda tão você tem que fazer alguma coisa quando quando o fariseu o publicano e o viajante passaram no caminho onde o indivíduo tinha sido pego o samaritano onde o indivíduo tinha sido pego por ladrões sofreram o religioso fariseu o saduceu o outro grupo religioso olharam para o coitado do samaritano e tiveram dó deles e foram embora dó ter dó de alguém é uma das coisas mais horríveis em certo sentido porque a dó é um sentimento de superioridade você olha para alguém e vê inferior tem um dó de você o que faz a diferença na história do bom samaritano é o esplacna é alguém que sentiu a dor do outro não ficou só num sentimento coitado dele mas foi lá cuidou dele pagou o tratamento dele ofereceu a fiança para pagar mais se fosse preciso e Jesus disse esse esse entendeu o que é misericórdia então não há ninguém ninguém assistindo esse esse podcast hoje que possa dizer eu não posso ser o bom samaritano para alguém é assim porque sofrimento no tempo presente a gente tem e os outros tem o que falta muito é um ombro amigo para alguém possa chorar o que falta é o braço os olhos as mãos os pés de Jesus porque isso é o evangelho vivido essa é a bíblia andante isso é o que Jesus manda a gente fazer essa abre a porta para tudo mais na vida cristã também e o impacto que o evangelho traz porque a gente entra desinteressadamente a gente entra para fazer essa obra porque a gente está lá em nome de Jesus e as coisas vão acontecendo porque Jesus está lá com a gente também e aí fica uma coisa tão tremenda e aí Legenda Adriana Zanotto